Bom, nós estamos nesse dia lembrando de algo que é muito comum no Natal, que são os presentes. E na última música você deve ter ouvido sobre um presente que pode mudar a vida das pessoas. E a palavra de Deus diz que o Natal é marcado por presentes. Jesus recebeu presentes dos magos que viajaram desde um lugar chamado Mesopotâmia até Belém. E ali eles entregaram aos pais de Jesus os seus presentes. E talvez esse seja o motivo porque no Natal a gente sempre dá presentes uns aos outros, trocamos presentes. Mas a Bíblia diz que esse presente de Jesus é um presente transformador. A Bíblia diz que a graça de Deus, a salvação é um presente de Deus para você. Não é algo que você conquista, não é algo que você compra, não é algo que você merece, mas é algo que Deus lhe dá. Mas é preciso que a gente entenda que determinados presentes, eles precisam ter aquilo que é o significado e a importância para que possamos recebê-los. Por exemplo, eu tenho uma neta, quando eu fui aos Estados Unidos, eu encontrei com ela. E aí eu ia passar um bom tempo sem vê-la de novo, eu dei um presente para ela, para quando ela tivesse dois anos, ela pudesse utilizar o presente. Algumas vezes você vai encontrar determinados brinquedos que dizem, olha, esse brinquedo não pode ser dado a uma criança que tenha menos de três anos, porque isso pode ser um risco para ela. Porque o presente tem que ser adequado àquele que recebe. E você sabe que o presente que Deus quer te dar, ele precisa ser recebido por nós de uma forma adequada? Deus ele é tão sábio que antes de nos dar o presente, ele nos prepara para receber o presente. Antes dele nos dar alguma coisa, ele nos prepara para que a gente possa receber aquilo que nós estamos tendo da parte dele o privilégio de obter. E aí na Bíblia diz algo que é interessante, tem três histórias na Bíblia que mostram isso, que se você quer receber algo de Deus, você precisa estar preparado para recebê-lo. Existe a história, por exemplo, de um homem que era Jairo, ele tinha uma filha que estava enferma e ele foi desesperado procurar Jesus. E quando ele encontrou-se com Jesus, Jesus Cristo disse a ele para segui-lo, que ele ia até a sua casa para curar a sua filha. Só que antes de Jesus chegar à casa de Jairo, chega alguém da casa de Jairo e diz, olha, a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Você já imaginou naquela hora ele simplesmente deveria voltar às costas e correr para casa para preparar o sepultamento da filha. Mas naquele momento Jesus disse para ele o seguinte, não temas, crê somente. E Jairo creu, ele creu somente em Jesus. E aí ele seguiu Jesus Cristo e ainda demorou algum tempo para Jesus chegar à sua casa. Quando Jesus chegou lá, a sua filha de fato estava morta, mas Deus, na pessoa bendita de Jesus, trouxe a filha dele de volta à vida. Por que que Jairo conseguiu receber aquele presente? Porque ele creu. Ele não desistiu, ele continuou e recebeu o presente da vida eterna. Há uma outra história de uma família, Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia diz que eles eram muito amigos de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os amava. E Lázaro morreu. Jesus estava distante de onde eles moravam. E mesmo assim, Jesus ainda demorou mais para chegar até a casa daquela família. E quando ele chegou, já havia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. E aí diz que a irmã de Lázaro, Maria, chegou para ele e disse, Se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus olhou para ela e disse, olha, se você crer, você verá a glória de Deus. E sabe, Maria creu. Ela creu. E aí Jesus disse, aonde foi que sepultaram? Aí ela disse, olha, vem ver. E aí eles seguiram até um lugar, uma pedra, uma rocha, onde tinha uma caverna e tinha fechado. E ali dentro estava Lázaro. E aí Jesus disse àqueles homens que estavam ali, tirem a pedra. Eles tiraram a pedra. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Quatro dias de sepultado. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu daquele lugar e voltou à vida. Maria, ela creu. E porque ela creu, ela recebeu o presente da glória de Deus. A Bíblia fala de um pai que tinha um filho que sofria porque um espírito imundo dominava ele e fazia com que ele fosse, de alguma forma, opresso, machucado e ferido. E disse que em determinado momento os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. E aí ele chegou diante de Jesus e disse, olha, o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? O senhor pode fazer algo por ele? O senhor pode mudar aquilo que é a realidade dele? Jesus, posso. Tudo é possível ao que crer. E aquele homem disse a Jesus, senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E aquele homem foi com Jesus e aquele filho foi liberto, curado, transformado pelo poder de Jesus Cristo. Jesus, ele quer te dar o presente da vida eterna. Mas ele espera que você creia. Talvez você chegou a este lugar com um coração cheio de desejos e anseios que você gostaria de receber da parte de Deus. Talvez você chegou a este lugar com um monte de coisas que você gostaria de receber de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, olha, se Jesus ressuscitou alguém com quatro dias de morto, se ele ressuscitou uma criança que havia falecido, se ele libertou alguém que vivia por anos a fio escravo dos demônios, ele pode fazer aquilo que você precisa. A Bíblia diz que ele pode porque a ele todas as coisas são possíveis. A Bíblia diz que nada há impossível para Jesus. O problema não é o poder de Deus. O problema é a sua fé em Jesus, de que ele pode transformar a sua vida e mudar a sua história. Você crê que Jesus pode transformar o seu viver? Você confia de que ele tem poder para mudar a sua vida? Porque se você crer nisso, se você confia verdadeiramente em Jesus, eu quero dizer que não importa aquilo que você está pedindo a ele. Não importa o tamanho daquilo que você está buscando ao Senhor, ele tem poder para realizá-lo. E hoje ele quer te dar o maior de todos os presentes, que é o presente da vida eterna. Mas a Bíblia diz que esse presente só se recebe pela fé. Se você crer em Jesus, a Bíblia diz que você será salvo. Se você crer somente em Jesus, você será salvo. O que você precisa nesta noite é definir ou decidir aonde você vai colocar a sua confiança. Porque se você confiar em Jesus, eu quero dizer a você, ele vai mudar a sua vida. Mas pastor, eu venho vivendo dias difíceis há muitos anos. Eu conheci um homem com 86 anos de idade que passou a vida toda no alcoolismo. chamava-se francilinho. Ele era como que uma figura da cidade pequena lá no interior das Alagoas onde eu morava. Ele era como uma figura cômica. Todo mundo zombava dele. Porque ele vivia como um bêbado caído pelas ruas da cidade. As pessoas o embriagavam para vê-lo fazer e dar vexame pela rua. Cair e sujar-se e ficar fazendo coisas absurdas para um homem com mais de 80 anos, quase 90 anos. Um dia uma irmã da igreja pegou aquele homem, caído no chão, sentou ele na cadeira no meio da rua, lavou aquele rosto, todo sujo de vômito, limpou aquele homem, deu água a ele, deu um café a ele, perguntou aonde ele morava. E aí foi com ele, levou ele até a casa dele. Deixou ele ali, a esposa esbravejava, dizia coisas horríveis, porque ele sempre foi motivo de sofrimento e dor para aquela família. No outro dia aquela irmã foi ali com um pastor, pregou o evangelho para aquele homem. Ele creu em Jesus e nunca mais ele colocou uma gota de água na boca. E os seus vizinhos quando o viam chegar, se escondiam porque ele jogava pedra na casa dos vizinhos, saia gritando. E os seus vizinhos quando viram a mudança que Deus operou na vida dele, diziam, eu quero esse Jesus também para a minha vida. Porque se Deus pode mudar o francilino com aquilo que ele era, da maneira que ele vivia, ele pode mudar também a minha vida. O Deus que mudou a vida destas pessoas que eu falei na Bíblia, o Deus que mudou a vida do francilino, o Deus que muda vidas, ele está aqui hoje para mudar a sua vida e mudar a sua história. Ele só espera que você creia nele. E sabe, Deus, ele quer te dar esse presente. Ele já fez tudo para que você receba. Você só precisa crer. É a única coisa que ele espera de você, é que você creia nele. E nesse instante eu quero deixar para você esse desafio de confiar em Jesus. E confiar ao ponto de entregar a sua vida a ele. Se você ouviu aquilo que foi cantado pelas nossas crianças, aquilo que foi apresentado como um presente de Deus para a sua vida, chamado Jesus, que pode mudar a sua história. E se você crer nisso, eu quero dizer que hoje ele lhe dará esse presente da vida eterna. Você deseja entregar a sua vida a Jesus aí onde você está. Eu queria te fazer um pedido. Que você levantasse uma de suas mãos. E assim eu estarei entendendo que Deus está tocando o seu coração. Deus te abençoe, querido. Pode baixar a sua mão. Deus te abençoe, querido. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém. Deus te abençoe, querido. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus e quer que hoje eu coloque a sua vida diante de Deus. Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Há mais alguém. Querida, Deus te abençoe. E pode baixar a sua mão. Deus te abençoe. E pode baixar a sua mão também, querida. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, livremente, quer entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez essa entrega de vida a Jesus Cristo, faça agora. Deus te abençoe. Pode baixar as suas mãos. Há mais alguém. Levante de suas mãos aí onde você está. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Que crê que Ele pode mudar a sua história, o seu viver. Que acredita que Ele tem poder para mudar tudo aquilo que tem sido lidado, trazido a você como dor e sofrimento e angústia. E que Ele pode mudar todas essas coisas. Aí onde você está. Levantem de suas mãos. Se você ainda não fez isso. Há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Há mais alguém que quer hoje entregar a sua vida a Cristo. E eu quero ser extremamente objetivo neste apelo e honesto. Este convite, este apelo, não é para você fazer parte desta igreja. Ou de qualquer outra igreja. Ou de qualquer denominação. Este é um convite de entrega de vida a Jesus. Você que precisa da salvação em Jesus Cristo. E a Ele quer entregar a sua vida. Há mais alguém que ainda não levantou a sua mão. E quer que eu hoje ore por você colocando a sua vida diante de Deus. Bem alto aí onde você está. Levante a sua mão. Eu quero hoje colocar você diante de Deus. Querida, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão também. Há outra pessoa que ainda não tomou esta decisão. E quer fazer agora. Essa entrega de vida a Jesus. Aí onde você se encontra. Levante uma de suas mãos. Deus te abençoe, filho. Há outra pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus. Agora, livremente. Que entende que precisa de Jesus Cristo. Aí onde você se encontra. Levante de suas mãos. Há mais alguém. Há mais alguém. Que deseja receber aquele presente de poder de Deus transformador na sua vida. Há mais alguém. Levante de suas mãos aí onde você está. Há mais alguém. Que livremente entrega a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você que levantou a sua mão. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu quero entregar você ao Senhor. E entregar o presente do Senhor a você através da oração. Se você quer que eu ore por você também. Mesmo que não tenha levantado a sua mão. E você deseja que eu esteja orando por você. Eu queria convidar você também a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você nesse instante. Colocando a sua vida diante de Deus. Você que levantou a sua mão. Vem aqui. Eu quero orar por você nesse momento. Pode vir. Você está no meio da família de Deus. E será um prazer estar orando por você nesse instante. Vem até aqui. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento.